Querido irmão e irmã, é com grande alegria que desejo a você e a sua família um feliz ano novo. Que 2024 seja um ano repleto de realizações, que todos sejamos abençoados para o trabalho, para as nossas vivências, para o cumprimento dos nossos compromissos e também das nossas promessas. Pedimos a Deus a bênção necessária para perseverarmos diante de todos os obstáculos e adversidades que viemos a enfrentar. Acima de tudo, não podemos deixar de renovar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Para não faltar a esperança, para não faltar a caridade e este ano seja de prosperidade e grandes realizações para todos nós. Feliz e santo ano novo para todos! Feliz e santo ano novo para todos!